Salve, salve a pessoa, salve, salve rapaziada Montanhoso Navais, Zampit Estamos aqui no meu habitat natural, Perial Tá aqui, vou mostrar um pouco pra vocês a visão Aí embaixo é o final do 43 Estamos aqui perto do Dubai, né? Pessoal que conhece aqui como Dubai E... Hoje é caçada Não é caçada gamer Mas era pro Facebook Marketplace, né? E eu vou caçar um DVD Tava pesquisando há uma semana Não tenho DVD Play, faz tempo Então eu tava achando muito filme no HD, né, mano? Só que aí me deu vontade de ter um DVD Com a da TV em casa Que às vezes não... Tem filme que você não acha mais, né, mano? Eu tenho uns filmes no DVD que eu não tenho mais, mano E no HD, no site eu não tô achando E eu tenho DVD Então... Eu falei, vamos pegar, vamos ver Vou pegar o busão agora Tá subindo 43 E vamo embora Lá pra Sapopemba Ave Maria É longe Então onde está subindo lá, ó Vamo buscar Enquanto isso, vocês curtem a vinheta? Ué, curte a vinheta aí, tem como? Vamo pegar o busão aqui Tá vindo, hein? Vamo pegar o busão aqui Tá vindo, hein? Vamo pegar o busão aqui Valor Que a vinheta A vinheta A vinheta Caminhada Escadão Então dá a luz Vamos pegar o Vila Prudente Estamos aqui em Tamandatoi Tamba do ATI Vila Prudente Está indo para lá Cheguei rapaziada A moça foi que tem filho pequeno Entendeu? Então a gente tem que entender os lados também Aí vai para a delegacia lá Então quando for pegar essas coisas Sempre vão pegar em lugar seguro No carro com muita gente Beleza? Então delegacia Perto de um posto de bombeiros Ali em posto de bombeiros Então bora Vamos pegar seguro Confiante Estão em uma avenida Que nem sei o nome Nessa avenida mesmo Está dando um quilômetro No terminal ali Está chegando Uns três quarteirões Estão em rapaziada Grisada Academia Golfinhos Acabei de pegar E veio um lote DVD pesado Ó O DVD está meio Mais da Sony Caraca Os caras vão falar que eu sou sonista Mais uma academia Os caras vão falar que eu sou sonista Não sei o que Já tem as câmeras da Sony Tudo da Sony DVD agora Ave Maria Vambora Voltando Subindo A ladeira Tempo para a estação Sapopemba Agora em casa Vamos ver Esse lote Beleza Está pesado Lote tão pesado Olha aí Aí DVD Controle Está ó sujo Rapaziada Você é louco Olha o tanto de CD DVD Rotável Tem mais de 100 filmes Deixa eu dar uma limpa Uma higienizada E vamos pôr para rodar Ver se vira Rodando Controle está pegando Olha Você é louco Deixa eu mostrar o preço para vocês aí Paguei 30 conto rapaziada DVDzão com lote DVD De esse DVD Olha o caramba Acho que valeu Vou fazer um vídeo limpando ele Tudo Você é louco O mundo selvagem Deixa de coisa que a Andrea gosta Isso aí rapaziada Caçada Estourou Está pegando Mas está bem sujo O controle Acho que está jogado Está pegando normal Está pegando normal Estouro Demorou Nós Curte com o pé Deixa o like Dá logo o vídeo dele limpando ele Está ligado E aí E aí Olha o par lucía E aí Até o tempo E aí E aí E aí E aí K E aí Obrigado.